Olá, estamos começando mais um Clube de Negócios e dessa vez eu trouxe um convidado muito especial para a gente, Cláudio Diogo, que vai falar sobre Story Selling. Você é o chato das vendas, é isso? É, eu sou conhecido porque todas as pessoas, todo chato, ele é classificado, né? Tem chato que só sabe falar de pescaria, chato que só sabe falar de futebol, eu sou chato que só sabe falar de vendas. Faço isso há 35 anos, né? São 35 anos e você aprendeu a contar uma história. O que é o Story Selling? Olha, as pessoas, elas estão tocadas hoje em dia, virou moda. Story Telling. Story Telling é contar histórias. Legal. Story Selling. Selling é vendendo. Como você pode vender usando histórias? Na verdade a gente faz isso há muito tempo, a gente se comunica através de histórias, né? A gente se diferenciou dos outros animais a partir do momento que a gente começou a se comunicar, ser entendido e, principalmente, contar histórias. Então, quando os primeiros homens na face da terra, quando eles iam caçar à volta, eles contavam histórias. O animal que eles tinham abatido, as dificuldades que eles encontraram e todas essas histórias eram registradas nas paredes das cavernas através de histórias. E a gente vem se diferenciando através das histórias que a gente conta. As empresas se diferenciam conforme as histórias que contam. A gente se diferencia conforme as histórias que contam das experiências que teve na vida. Então, na verdade, a gente é formado por histórias. Então, era uma vez um apresentador que precisava de alguém para entrevistar. E aí eu estava num evento e encontrei Cláudio Diogo, e que está aqui gravando com a gente agora. E, por isso, esse é um jeito de você contar a história. Mas, aonde é que a gente consegue aplicar isso no dia a dia? Eu sou empresário, estou assistindo esse programa aqui. Como é que eu aplico isso, Cláudio? Olha, todas as pessoas adoram comprar um produto que, atrás dele, tem uma causa, uma causa nobre, uma história nobre. A gente vive através de histórias. Eu tenho certeza que qualquer um de nós já resolveu um grande problema contando uma história. Eu tenho certeza que, quando o seu pai ou sua mãe pegou você fazendo uma traquinagem terrível, e você lá pelos 5, 6 anos, quando o seu pai lhe disse, o que é isso, menino? Eu tenho certeza que você parou, olhou nos olhos do seu pai e disse assim, peraí, pai, eu vou explicar. Nesse momento, você começou a contar uma história. Todo mundo resolveu um problema com uma história. Então, as empresas podem resolver problemas dela com o mercado contando a história dela, a história dos seus produtos, como essa empresa começou. Todo mundo gosta de conhecer uma empresa desde o início. A criação de um produto, aquelas histórias mágicas que uma ideia se transformou num grande produto. As pessoas adoram isso. As pessoas adoram saber a formulação secreta dos produtos. As pessoas gostam de conhecer as pessoas que trabalham dentro de uma empresa, como elas fazem o produto, como elas embalam o produto. Essas histórias secretas das empresas, os clientes adoram conhecer. Da mesma maneira, vendedores podem usar histórias para convencer clientes. Histórias de uso do produto, histórias de como o produto beneficiou, ou o serviço pode beneficiar outras empresas. Então, todos nós adoramos ouvir histórias. E as histórias servem para fortalecer o conceito de um executivo. Na nossa consultoria, nós ajudamos muitos executivos a apresentar projetos, apresentar novos produtos, a direcionar as apresentações deles. A gente ajuda palestrantes. A gente está fazendo, para você ter uma ideia, nesse ano, nós estamos orientando quatro empresas na recriação dos seus museus. Porque eles descobriram que os clientes adoram visitar a empresa e conhecer como os produtos são fabricados. Nós temos dois clientes em São Paulo, que eles conseguiram, em 2018, trazer perto de 6 mil pessoas a visitar a indústria. E isso foi muito importante. Isso deu uma divulgação muito grande para eles. Então, histórias hoje, o story selling, você vender produtos e marcas através de história, talvez seja uma das tendências mais fortes hoje do mercado. Quero agradecer aqui a presença do Claudio Diogo, que topou o convite aqui vir gravar com a gente. E nos encontramos no próximo Clube de Negócios. Fique ligado nas nossas redes sociais e também lá no nosso canal do YouTube. Até a próxima!